Olha, vamos falar também agora mais uma vez com a Day Oliveira. Coloca pra mim, por favor, a nossa querida patrulheira que tá rodando na cidade. Infelizmente, o final de semana também foi marcado por mais um grande número de assaltos aqui em Três Lagoas, né Day? Oi, Rude. Infelizmente, fim de semana a gente sempre fala de muitos furtos e neste tivemos, inclusive, até um assalto. O que a gente pode observar é que muitas motocicletas foram furtadas. Na semana passada, segunda-feira passada, eu disse que uma moto havia sido furtada ali no estacionamento da área externa do shopping de Três Lagoas. Neste final de semana, dois casos do mesmo tipo. Na tarde de domingo, por volta das quatro horas, a pessoa deixou estacionada a motocicleta, saiu a motocicleta, não estava lá. E no sábado, à noite também, já por volta das dezenove horas, a pessoa, outra pessoa, chegava com a sua motocicleta para deixar também estacionada ali na área externa. E quando chegou um veículo, se aproximou. Um dos indivíduos que estava no veículo já saiu com um capacete e o ameaçou, pegou a sua moto e levou também. Ele procurou a delegacia, a DEPAC, para fazer o registro de um boletim de ocorrência. Nós tivemos mais motocicletas furtadas também lá no bairro Vila Nova. De acordo com informações policiais, a vítima deixou em frente uma igreja por volta de meio-dia. Quando saiu, por volta de seis horas da tarde, a motocicleta não estava lá. Nós tivemos outro também lá no Santa Luzia. A vítima disse também no boletim de ocorrência que deixou a moto estacionada em frente a um estabelecimento comercial. E quando foi buscar, a motocicleta ficou lá por cerca de duas horas. Quando foi buscar sair para fazer a condução, a motocicleta já havia sido roubada, foi furtada também. Então, somente neste final de semana que se tem conhecimento, registros de boletim de ocorrência, pelo menos quatro motocicletas furtadas. Uma delas em um assalto ali no shopping. Então, tem aumentado esse número de furtos no final de semana e a quantidade de motocicletas furtadas e roubadas também aqui no município de Três Lagoas. Volto com você no estúdio, Rudi. Obrigado, Dai. Valeu pelas suas informações. Só corrigindo, eu falei o grande número de assaltos? Não, né gente? Foram furtos. Ou seja, assalto é quando há grave ameaça à vítima. Nesse caso, foram bens furtados sem a presença do proprietário. Então, nesse caso, é caracterizado como furto.